Um ano se passou, né, Leila? A Leila, que é a nossa diretora de eventos, eu sou a presidente do IAB, pra quem não sabe quem vai assistir pela primeira vez um vídeo gravado numa confraternização de final de ano, mas eu quis marcar que um ano se passou quando nós tomamos a iniciativa pela primeira vez de fazer uma confraternização que não fosse um coquetel, e sim um almoço temático. Eu acho que a diretoria de eventos... Avançou muito. É, e foi uma das que mais trabalhou esse período todo. Então, com a palavra, a minha diretora, Leila Pose. Então, gente, realmente a nossa diretoria avançou bastante nos eventos. A gente tem tido, semanalmente, três eventos aqui, em média, no Instituto. Isso é um número considerável para os Institutos Advogados Brasileiros. A gente realmente não tinha esse número. Eventos diversos, temáticas atuais. Isso realmente nos enche de orgulho. É um empenho grande das comissões temáticas do Instituto, dos presidentes, os nossos palestrantes cada vez melhores. Então, isso realmente nos traz muita felicidade ao final desse ano. E já pensando nos projetos de 2020, em sempre avançar. Eu acho que esse almoço com o churrasco também vai ser um sucesso. A gente já teve um aumento de procura dos nossos associados e até de pessoas não associadas ao Instituto, que hoje já conhecem o Instituto e que já veem esses nossos eventos, tanto os acadêmicos quanto os festivos, como um momento muito interessante e alegre. Momentos difíceis, ano difícil, que a gente teve no Brasil em 2019. O ano ainda não acabou. Mas, realmente, a gente está com um festival de situações complexas do país. E a gente tem trabalhado muito duro para minimizar esse impacto e trabalhar junto com a advocacia para a gente ter e construir um país bem melhor. Não, eu acho que você usou a expressão correta. Nós estamos hoje aqui não só para confraternizar, mas, principalmente, comemorar um ano de grandes realizações. A gente não tem que comemorar o que está acontecendo nesse país hoje. Mas nós temos muito a comemorar por conta de todas as atividades, de todo o trabalho que nós desenvolvemos. A Leila está coberta de razão. Fizemos desde temáticas pura e simplesmente acadêmicas até uma leitura política e jurídica do país. Então, eu estou muito orgulhosa dessa diretoria. Estou muito orgulhosa da Leila, porque a Leila está carregando o piano pesado. E é isso aí. Estamos esperando que todos acompanhem não só as nossas atividades, os nossos eventos, pelo site, no dia a dia aqui do IAB, que venham mais as sessões plenárias. E, principalmente, vamos acolher todos no ano que vem com mais um almoço. Não vai ser jantar, mas mais um almoço, que provavelmente será na sexta-feira. Então, é isso aí. Meu nome é Maria Adélia Gampello e eu sou ex-presidente do Instituto dos Advogados. Aliás, faço questão de utilizar a primeira mulher a presidir esta casa masculina desde 1843. Atualmente, o IAB está excelente. Está em excelentes mãos. Os últimos presidentes fizeram muito pelo IAB e tiveram a sorte e a competência de conseguir melhorar a situação financeira do IAB. E, com isso, isso abriu espaço para realizações aqui dentro, obras, modificações. Eu acho que o IAB nunca esteve tão bem representado em termos de espaço. A Rita está num caminho excelente. O caminho que ela está trilhando está perfeito. Digno de uma mulher guerreira. Eu me chamo Adriana Brasil Guimarães. Atualmente, sou a terceira vice-presidente do IAB, na gestão da Rita Cortez. Os nossos eventos este ano foram um atrás do outro. Eventos extremamente importantes para um país que está passando por questões bastante complicadas. E vamos ter pela frente, em 2020, um ano mais complicado ainda, principalmente na área jurídica. E vamos fazer aí um esforço para que o IAB tenha ainda uma presença maior do que já vem estando na Conferência Nacional. E essa é a gestão Rita, com um impulsionamento cada vez maior para o IAB. Estamos terminando mais um ano de gestão da administração Rita Cortez. Um ano profícuo, no qual tivemos várias atividades, vários encontros, uma atividade cultural exuberante. A administração da nossa querida Leila Pose à frente dos eventos foi fundamental e importante. E também na parte financeira, atuo junto com o Luiz Felipe Conde. E temos feito todos os esforços para economizar o dinheiro, fazer uma gestão dentro das boas técnicas. E espero que em 2020 o IAB continue assim, com muitas atividades culturais e que a gente possa fazer uma bela gestão. Eu sou Luciano Bandeira, presidente da UAB do Rio de Janeiro. Sou membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. E estou muito feliz de estar aqui nesse evento de confraternização. Essa diretoria, liderada pela nossa Rita Cortez, tem feito um trabalho impressionante nesse ano. E eu tenho certeza que a expansão e a afirmação do IAB como o mais importante instituto de estudos das ciências jurídicas do Brasil vai se consolidar com a expansão, subsedes em todo o país e vai fazer um trabalho ainda maior, melhor, para toda a advocacia brasileira. Meu nome é Ariberto de Miranda Jordão Vílio. E nesse ano de 2019, eu completo 50 anos como membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros. A presidência da Rita Cortez tem uma característica ímpar. As comissões hoje existentes têm um trabalho enorme diante das medidas antidemocráticas e antissociais que estão sendo tomadas pelo governo atual. Eu fico muito feliz em dar um depoimento como membro mais antigo do Instituto dos Advogados e esperando que no ano que vem a gente se reúna novamente e eu faça um novo depoimento para a posteridade do Instituto. Muito obrigado. Eu sou Ricardo César Pereira Lira, fui presidente do Instituto. Devo também dizer que o Instituto, sob a gestão da nossa presidente, Rita Cortez, tem sido extraordinariamente convidada e competente reunindo comissões da mais alta eficiência que dão uma imensa contribuição, inclusive, ao Congresso Nacional. E também devo dizer que estas festas que, periodicamente, a nossa presidente Rita Cortez tem proporcionado, elas são fundamentais porque elas proporcionam uma confraternização imensa entre os seus membros, fazendo-se com que velhos associados, novos, antigos, velhos, reúnam-se para trocar as suas confidências e, naturalmente, comemorar a alta eficiência da administração da nossa presidenta Rita Cortez. Meu nome é Kátia Rubinstein Tavares, eu sou advogada criminal e diretora do IAB, diretora adjunta. Estamos num momento muito importante no Brasil e essa gestão da doutora Rita Cortez é emblemática por vários motivos e várias questões. Inicialmente, porque é uma gestão extremamente dinâmica. a doutora Rita, ela tem um ritmo e uma generosidade muito intensa, muito intenso, e ela sempre privilegia o trabalho das comissões e dos presidentes das comissões e dos diretores que estão sempre à frente aqui do nosso Instituto de Advogados Brasileiros. A atual gestão da Rita Cortez junto ao IAB eu posso dizer que está maravilhosa. Na realidade, tem feito muitos eventos de assuntos do dia a dia e, inclusive, a Caixa de Assistência é parceira, fez convênio com o IAB. Na realidade, os eventos que estão sendo feitos por essa gestão da Rita Cortez são de assuntos do dia a dia, são de assuntos da atualidade e, na realidade, é discutido, é tirado daqui propostas para que sejam encaminhadas para o Congresso Nacional. Então, só quem sai ganhando com isso é a advocacia e, principalmente, a sociedade civil. sou Sérgio Tostes, vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e, este evento é para montar o congraçamento dos integrantes do IAB e é como o Instituto dos Advogados é comumente chamado carinhosamente pelos advogados. O Instituto tem uma tradição secular de encaminhar sugestões para as altas autoridades do país de maneira que essas contribuições resultem de uma forma ou de outra em aprimoramento do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O Instituto teve um ano muito profícuo, muitas realizações. Nós conseguimos, mais uma vez, cumprir as nossas metas, seja de eventos e atividades e seminários, como também as metas institucionais de natureza econômica. O Instituto continua saudável e pronto para o próximo ano, na verdade, não só para o próximo ano, para alguns anos à frente. Eu sou o Carlos Eduardo Machado, secretário-geral do IAB. Estamos aqui na confraternização do final do ano de 2019, uma festa maravilhosa, uma ideia fantástica da nossa presidente Rita Cortez. Esperamos que no ano de 2020 a pauta continue intensa como está, com a renovação, com a prorrogação, a reeleição da doutora Rita Cortez, que merece continuar à frente do IAB por tudo que tem produzido. Esperamos poder continuar com essa mesma intensidade em 2020. Um bom 2020 para todos vocês, é o que desejarmos. Obrigado. e se inscreva no canal e se inscreva no canal no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto